Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui com o móvel que a gente achou no lixo e hoje a gente vai reformar ele, então vou começar a lixar ele e depois acho que vamos vender ele, beleza? e vocês vão acompanhar aí e ver como que ele vai ficar, deixa eu virar aqui pra vocês aqui dá pra ver melhor, como que ele é, ele é bem trabalhado, tem uns detalhes bem bacanas aqui então vou começar a lixar ele e vamos dar uma cara nova aqui pra ele vou começar passando aquele produto que ele comprou, pra remover aqui em cima vamos lá 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 Se inscreva no canal. 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 E o Alex estava me mostrando que ele começou a lixar. Deixa eu tentar assim para ver se vocês vão conseguir ver. E não é madeira por baixo. É aquele que parece um papelão. Então a gente vai pintar ele todo de azul. Já vamos começar agora já tirando os puxadores. E aí a gente vai pintar ele todinho de azul. Já vamos começar agorinha para não perder tempo. E enquanto ele vai tirando aqui. Eu já vou pegar aquelas cadeiras ali. Já vou jogar uma água para deixar ela secar bem. Porque aquela partezinha de trás está um pouco suja. E eu quero deixar ela bem limpinha. Então vou tirar os assentos. Os assentos eu não vou lavar porque eu vou recapar. Vou colocar uma outra capa por cima. Mas a cadeira em si eu vou dar uma lavada. Para ver se eu consigo limpar aquela parte de trás ali. E é isso, gente. Infelizmente parecia madeira. Mas é bem pesado, né? Era para ser madeira isso aqui. Na verdade eu não achei que fosse madeira. Tu não achou que fosse? Eu achava que era. Não, porque dá para ver que é tudo muito artificial, sabe? É tipo um papel só colado por cima, sabe? É um compensado com papel imitando madeira. Mas é isso, gente. Enquanto ele vai começar a pintura aqui. Então dá uma limpadinha. Vou pegar um pano, vou dar uma limpadinha aqui para ajudar ele. E aí a gente já vai colocar aqui o plástico para começar a pintura dele então. E aí 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 Tchau. 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 Gente, ó, pintei os puxadores e agora o Alex já terminou de lixar, aí ele tá tirando as portinhas pra começar a pintar, e aqui, ó, tão as cadeiras, né, as cadeiras que eu já lavei, tirei ali as almofadas, eu passei um paninho também com detergente, ó, deixei elas limpinhas, mas lembrando que eu vou colocar uma outra cor aqui, tá? Então eu vou deixar as cadeiras secar bem, eu lavei bem a palhazinha delas, vou deixar secar bem pra gente poder pintar elas amanhã. Eita que as cigarras tão que tão aí, ó, e enquanto o Alex pinta, eu vou lixando a mesa. Bom, pessoal, então ele tá isolando aqui agora, ó, pra começar a pintar, clareei um pouquinho o vídeo pra ficar mais fácil de vocês verem, porque aqui na garagem já tá escuro. Gente, quem lembra da primeira mesa que a gente reformou e vendeu? Nós pintamos com esse cinza aqui, ó, que ele é bem escuro, só que a gente não tem muito dele, tem menos de meia lata, e esse tom aqui é o tom de cinza que a gente escolheu pra pintar a parede lá de dentro de casa, sabe? Só que ele é muito claro pra móveis, eu acho que não combina esse tom aqui pra móveis, sabe? Então o que que a gente vai fazer? Vamos pegar o restante de tinta que tem aqui dentro dessa daqui, que é a lata maior, e a gente vai pegar essa tinta e despejar aqui. Vamos tentar escurecer um pouco esse tom de cinza aqui. Pensa numa tinta cheirosa, minha gente! Mas não mudou a cor, ó, ficou praticamente a mesma coisa. Gente, não alterou muito a cor, então nós vamos deixar reservado, que a gente vai comprar uma cor mais escura pra poder usar aqui, tá? Então aqui nós vamos pintar com aquele tom de azul, que vocês já estão acostumados, que a gente ainda tem ele por aí. A gente vai pintar dele. A gente vai pintar dele. Gente, o Alex conseguiu, ó, ele cortou um pedacinho da madeira que tinha aqui, e daí deu pra fechar a mesa, tá vendo? Agora ele tá tirando os outros que tem aí, os fios, né? E aí agora a gente vai então conseguir lixar ela. Ele queria ela assim, menorzinha, porque a gente só tem três cadeiras, né? Então assim vai ficar bom, ó. Ele já conseguiu tirar tudo. Aí agora a gente vai colocar ali em cima pra poder lixar, e daí é só pintar. Eu trouxe o Snow pra cá, gente, que as meninas tão na piscina, o Snow, ele fica latindo demais. Ó, aí eu trouxe ele pra ficar aqui com a gente. A Zoe tá lá com as meninas, que ela não incomoda. Agora o Snow, pensa no menino pra dar trabalho. Se a gente vai ficar lá com as meninas, que ela não incomoda. E aí E aí Se a gente vai ficar lá com as meninas, que ela não incomoda. Se a gente vai ficar lá com as meninas, que ela não incomoda. Se a gente vai ficar lá com as meninas, que ela não incomoda. E aí Se a gente vai ficar lá com as meninas, que ela não incomoda. Se a gente vai ficar lá com as meninas, que ela não incomoda. Se a gente vai ficar lá com as meninas, que ela não incomoda. Se a gente vai ficar lá com as meninas, que ela não incomoda. Gente, eu filmando aí achando que você estava vendo, mas estava desligada a câmera, ó. A parte, o tampo da mesa já está todo lixado e eu estava começando a lixar as laterais agora aqui dessa mesa, né. Mas a gente decidiu... Ó, aqui já foi dada a primeira de mão, né. E agora a gente quer fazer um teste, uma experiência, para ver se vai funcionar. Se não der certo, a gente vai passar a tinta azul de novo por cima. A gente quer tentar passar aquele verniz branquinho que a gente tem, sabe? Não é verniz, é estém. Para a gente ver se vai dar certo. E aí 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 Bom, pessoal, aqui, ó, o Alex passou o verniz, como vocês viram, né, o estém. E ele deu até que deu uma melhorada, né. É. A gente passou, não sei se a gente falou, né. A gente passou para tentar deixar ele mais lisinho, sabe, porque estava muito áspero. Então a gente passou o verniz, deu mais uma lixadinha por cima. Parece que ficou mais... Melhor. Quer passar mais um pouco, será? Ficou cheio porque acho que lá ficou bom. Tá bom. Ó, e já está quase pronto, gente, porque essa tinta seca muito rápido. E eu vou... Ah, agora eu ia ali, finalizar ali, mas olha o salão que está daquele lado. Ô, Glória. Tá muito quente aqui hoje. Vou lá tentar dar mais uma lixadinha. A parte de cima ali já está pronta. Você vai fazer como, amor? Você vai... Você vai deixar ela toda clarinha assim? A borda dela tudo? E vai pintar só o pé? Não. Vamos pintar embaixo. Vou pintar o pé e aquela bordinha da mesma cor, sabe? Hum. E só o tampo deve ficar mais clarinho. E as cadeiras estão aqui, gente, ó. Secou. Já estão bem sequinhas, ó. E aí é só pintar também. Essa daqui, ó. Ela está quebrada aqui, está vendo? Ó. Eu acho que eles já tinham tentado consertar. Não sei se tinha alguma coisa que prendia ela. Mas aí o Alex falou que ele vai colocar um parafuso daqui para baixo. E daí a gente tampa com a massinha, sabe? Para fechar. Aí vai consertar ela. Mas, ó. Vai ficar bem bonito. Aí a gente vai pintar de... Talvez com esse azul aí, se ainda sobrar. Não sei. Não sei se vai sobrar desse tom de azul. Ou a gente vai comprar um cinza um pouco mais escuro. Para pintar. E eu tenho... Quem lembra aquele tecido cinza que eu tinha feito as cadeiras da nossa sala? Eu ainda tenho um pedaço. Então, eu vou usar nessas três aqui para deixar elas num tom de cinza. Porque esse vermelho está muito feio, né? E aí eu faço no tom de cinza. Um cinza bem clarinho. E essas partes aqui a gente vai pintar tudo de azul. Só aqui que não. Aqui eu acho que a gente vai deixar assim. Vamos ver. Talvez a gente pinte também. Porque, ó. Se vocês olharem bem de pertinho. Ele está parece que mofado. Não sei explicar para vocês. Está vendo? Ó. E... E aí talvez não vai ficar bom. E aí se a gente não gostar. A gente pinta de azul. Aí aqui ficou assim, ó. Essa parte aqui já está toda lixadinha. Está vendo? Já passei a lixa fina também. Aí aqui em cima a gente vai passar aquele verniz branquinho também. E aqui a gente vai pintar então de cinza escuro. O pé vai ser cinza escuro. Essa borda vai ser cinza escura. E as cadeiras também. Só com o tampo de... Aí o tampinho vai ser cinza claro. Ó. Aqui está quase finalizando já. Já é a segunda que ele está passando. A segunda de mão. E os puxadores estão aqui, gente. Já estão prontinhos também nesse tom de dourado. Está vendo? Ó. Esse dourado aqui é lindo. Mas quebrou. Quebrou essa partezinha aqui, ó. E daí não funciona mais. E tem meia lata. Mas faz parte, né, gente? Acontece. Isso nem está parecendo azul. Está parecendo cinza, não está? Uhum. Mas é aquele mesmo azul que nós pintamos lá dentro? Não é, amor? Claro que não. Não. Isso aqui é o cinza escuro da mesa. Mas está... Não, está você que está blue. Olha aqui, né? Que diferente que ele está. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Clássico blue. Ah, então é ele mesmo. Engraçado. Agora tem uma sustância. Aqui eu olhei lá para o acima. Parece bem diferente. Olha aqui, olha lá para o acima. E eu vou passar uma mão de verniz transparente. Só para deixar a peça bem lisinha, sabe? E eu vou passar a peça bem lisinha. 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 Tá, gente, então ele vai seguir aqui pintando, eu vou lá lixar e vamos ver se vai dar certo agora. Gente, agora nós vamos passar o verniz branquinho aqui pra começar a pintar a parte de baixo. Próximo dia. Gente, não sei se é porque a mesa tava no sol, mas tá secando tão rápido que a gente não tá nem conseguindo tirar. Então o Alex tá dando uma passadinha aí melhor, ó, e aí depois a gente vem tentando tirar um pouquinho na lixa. Ó, gente, ela ficou bem branquinha, tá vendo? Mas aí depois a gente vai vir lixando e ela vai ficar igual aquele móvel do corredor. Vai dar super certo. Ó, gente, agora ele vai pintar então a primeira parte aqui e o pezinho aqui que eu já lixei, tá vendo? Já tá prontinho. Então ele já vai fazer isso. Aí se der hoje à noite a gente encapa a... como é que fala? As cadeiras. E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Bom, gente, ó, deu então pra pintar o pé da mesa, a borda aqui, né? E aí falta a gente comprar a tinta agora pra pintar as cadeiras, porque pras cadeiras aí não vai ter tinta suficiente. Então o que a gente vai fazer? Como já foi dada a primeira demão, nós vamos agora levar o carro de volta, né? Pra Andréia, que a gente pegou o carro dela emprestado pra pegar essas coisas. E daí a gente vai passar lá na loja de material de construção pra comprar mais uma lata de tinta e a gente seguir fazendo isso, então. E aí? 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 Agora, o marceneiro, ele tem uma técnica pra ensinar pra vocês, ó. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um buraquinho aqui, não muito fundo, só pra que a cabeça e o parafuso caibam aqui dentro. E aí depois eu vou colocar o parafuso e depois eu vou passar uma massinha e já era. Ó. Então tem que ser uma broca um pouco mais grossa aqui, a cabeça e o parafuso. E aí? Vocês entenderam, né, pessoal? Tentei traduzir aí apps pra vocês? Ah! Agora coloca o parafuso aqui, tá vendo, vem retinho, pode ir, acho que foi em cima daquela borracha aqui, o parafuso safadinho, tá bom, deu, ficou firme, não? Agora ele vai passar a massinha, gente, e daí vai dar uma lixadinha para ficar certinho, e eu vou seguir aí, porque eu não aguento mais, gente, já usei três lixas, agora eu tive que pegar uma lixa grossa, olha a técnica do gaúcho, ó, agora passa uma massinha aqui, pode só lixar e já é. E aí City lights are making me wanna be Something else that I'm meant to Spending time reminiscing of what I used to be Not letting go when I want to Gente, encerramos o trabalho por hoje, já são sete e pouco da noite, já tivemos até contratação de serviço, né amor? Os vizinhos vieram aqui, gente, pedir pra gente encapar umas cadeiras pra eles, ela vai comprar o tecido e vai trazer aqui pra gente encapar, aí nós passamos o nosso valor e agora a gente vai, vai finalizar por hoje, porque estamos muito, muito, muito cansados, passamos o dia inteiro trabalhando hoje, já gravamos dois vídeos pra vocês e a gente tá exalto. Aí agora nós vamos fechar aqui essa bagunça, aqui ninguém entra, que é nosso estúdio de criação, de produção, de tudo que vocês possam imaginar. E a gente vai agora levar a caminhonete dela, da Andrea, e eu vou levar, lembra essa cadeira que eu falei pra vocês que eu ia pegar? Então eu peguei, lavei e agora eu vou levar pra ela, porque ela precisa lá pro escritório dela. E é isso, gente. Depois eu volto pra dar continuidade, agora a gente volta só daqui dois dias pra dar continuidade, porque uma me chegando, coisas aqui, né, talvez o próximo vídeo vocês já vejam ela aqui, ajudando a gente a reformar essa mesa. Até daqui dois dias. E aí Tchau, tchau.